Depois da partida do último empate, no sábado, o que vocês conversaram entre vocês sobre esse jogo? Em termos de o que vocês acham que evoluiu já com o trabalho do Eduardo Maria? E o que ficou em débito aí na opinião de vocês? Primeiramente, boa tarde. Sempre no final do jogo a gente conversa um pouco. A gente tenta analisar e pensar o que aconteceu na partida. Claro que a gente teve a vitória, infelizmente não. A vitória não veio, o empate, que também não é um resultado ruim, porque somado à série B é sempre bom. Mas a gente sabe que teve uma evolução. Porque nas últimas partidas a gente estava tomando muitos gols. E nas duas últimas a gente conseguiu já não tomar mais. Então já é um equilíbrio. A gente sabe que melhoramos na parte defensiva, já está bem mais organizado. Mas a gente agora tem que aprimorar a parte ofensiva, né? Ter mais um pouco de tranquilidade e poder aprimorar mais para fazer os gols. Mas o meu nome é o Murilo Boa Tarde pra você. Justamente sobre a parte ofensiva, o que você acha que não tem dado certo? Está tendo muita alternância de jogadores. O Enan já teve uma oportunidade, depois foi o Rafael. O Bruno ainda não, mas sempre no segundo tempo. A na frente também muda bastante. O Hélio já foi, o Juiz César, o Felipe Saraiva. Você acha que falta um time que teria um entrosamento ou não? O que você poderia falar sobre isso? Acredito que não, porque o professor está assistindo os treinos, está trabalhando com a gente e vê esse cara que está treinando bem. Acredito que falta um pouco de tranquilidade, um pouco mais de pensar mais um pouco no final do último terço do campo, ter mais tranquilidade, ter um passo melhor, uma finalização melhor. Acredito que durante a semana a gente vai trabalhar mais e vai aprimorar isso. Até em relação a isso também, Julio, essa partida natural que a torcida critique, como você disse, vocês queriam sair com a vitória e o torcedor também esperava isso, então é natural que eles critiquem. Falaram muito sobre a questão da criação da equipe, acho que a gente já conversou com alguns jogadores e também nas coletivas a respeito disso. Calhou de ser você aqui hoje, não estou perguntando sobre a criação por você e seu meio, mas no geral. Você entende que há um problema de criação, que está faltando alguma coisa ali? Então, o que a gente conversa é sobre equilíbrio. A gente teve a outra semana, semana passada, teve bastante tempo para treinar, a gente treinou, o professor vem trabalhando com a gente, a gente treinou a parte defensiva, a parte criação, a parte finalização. Acho que falta, é igual eu falei nas outras perguntas, ter um pouco de tranquilidade. A gente sabe da nossa qualidade. Às vezes também falta um pouco de confiança, porque o resultado não está vindo, às vezes perde um pouco a confiança. Mas na hora que o resultado vim, a gente vai melhorar. Eu creio que a gente está trabalhando, o professor está pegando o nosso pé, agora falta um pouco de tranquilidade para poder finalizar, para poder achar o último fácil e poder fazer o duplo. Ô Murilo, agora o Botafogo tem dois adversários, os próximos, são times que estão na zona de rebaixamento, que é o São Bento e depois o Vila Nova. É mais difícil enfrentar um time que está numa situação assim ou não? Teoricamente, ele não vai pegar os times da frente, seria mais fácil? Não, acredito que seja a mesma coisa. Todos estão querendo sair da dificuldade, igual o São Bento, o Vila Nova que está ali embaixo, eles querem sair da dificuldade, então não vai ser fácil o jogo, eles vão querer vir aqui para conquistar os três pontos. E cabe a nós trabalhar e não deixar. A gente tem que melhorar e tentar conseguir o resultado. Ô Murilo, do que diz respeito ao rendimento, eu não tenho nenhum conhecimento para falar de rendimento em campo, então eu trabalho mais com os números mesmo. A gente via até a Copa América no Botafogo, a gente já falou bastante disso aqui. Depois disso houve uma queda até o cavalo, aí teve a troca de trabalho e nessas últimas sete partidas os números são bem ruins comparados aos que vocês haviam conquistado antes. O que vocês perceberam no pós-Copa América, no pós-chegada do Leverton Marinho também? Não, acredito que a gente teve um começo muito bom, a gente começou muito bem, teve aquele equilíbrio logo no começo e as equipes também estavam se ajeitando, a nossa também, e a gente conseguiu dar aquela arrancada. E todas as equipes também vão ter uma queda. Não é só a gente, todas as equipes, pode analisar bem que não é só a gente que vai ter essa queda. E a gente tem total confiança no trabalho do Emerson, igual a gente tinha no trabalho do cavalo, e a gente vem trabalhando forte, ele vem passando tudo o que tem para passar para a gente, para a gente chegar no jogo, chegar no jogo bem. E acredito que se a gente aprimorar melhor, a gente ter confiança no trabalho, a gente vai melhorar e vai voltar a vencer como a gente vinha vencendo mais.